Oi, amores! Fico muito feliz de estar retornando com as videoaulas. Assim posso passar um tempinho mais com vocês. Espero que o sentimento seja recíproco. Nós vamos continuar agora com os textos jornalísticos. Estamos começando uma nova etapa, literalmente. Então eu espero que vocês estejam com o livro 2 em mãos para que a gente possa aprender. Página 64. Hoje aprenderemos sobre editorial, tá bom? Os textos jornalísticos podem ser informativos ou opinativos. Um texto informativo tem o propósito de informar o seu público de forma objetiva e imparcial. O seu objetivo é informar. Simplesmente passar a informação. Enquanto que o texto opinativo, ele tem uma clara posição sobre determinado fato. Clara posição. Não é algo subentendido. Não eu vou ali para defender a minha opinião, meu posicionamento sobre determinado tema. Os textos informativos podem ser notícia, entrevista, uma nota publicada. Enquanto que os textos opinativos, eles são o artigo, a resenha, comentário, um editorial. Encontramos também o artigo de opinião, que nós já estudamos. Editorial é o que nós iremos aprender hoje. Um dos mais conhecidos e relevantes do âmbito jornalístico. Apresenta formalmente uma opinião. Costuma gerar reflexão e debate. Se não for para isso, nem adianta até lá. Apesar de impessoal, apresenta uma opinião. Como assim, impessoal? Ele não é assinado. Tá bom? Quando eu digo impessoal, eu não quero dizer que não há uma opinião que seja imparcial. Mas é porque ele não é assinado, não tem alguém declarando a sua opinião. Como nós temos no artigo de opinião. Ele não é assinado, pois a opinião não é necessariamente do autor. Mas é do meio em que está vinculado. A revista, o jornal em que foi publicado ou o site, se responsabiliza por aquela opinião. Normalmente, ele é uma opinião conjunta, não parte apenas de uma pessoa. É apoiado em dados, pesquisas ou depoimentos. Nada muito aquém, nada que ninguém imagina ou acha. Tá? Há argumentos para isso. Apresenta-se como um texto dissertativo, argumentativo. Com essa sequência de introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, nós temos a apresentação do assunto. No desenvolvimento, nós temos a problematização do tema e da fundamentação do posicionamento. Com a apresentação de dados, depoimentos, exemplos e outros elementos que sustentam a opinião expressa. É aí onde nós temos os argumentos. Tá bom? Na conclusão, nós temos a síntese do que foi apresentado. Possivelmente, uma proposta de solução ou um questionamento que instigue a reflexão e a tomada de posição do leitor. É muito comum, nesse tipo de texto, terminar com uma pergunta, com um questionamento. É para levar o leitor à reflexão, para que haja uma convenção de opiniões. Aborda tema relevante para a sociedade no momento da publicação. Muitas vezes, vem até junto da notícia. A notícia foi publicada de forma imparcial e aí vem um editorial com a sua opinião acerca do tema da notícia. Também conhecido como carta do editor, nossa opinião ou carta ao leitor. Muitas vezes, eles utilizam uma alusão histórica para reforçar que o que acontece hoje, muitas vezes, tem ligação com o meu passado. Ou algumas características da notícia de hoje existem de muito tempo. Tem alguma ligação com uma alusão histórica. A principal, a diferença entre editorial e artigo de opinião, atenção, ambos fazem parte do meio jornalístico. Ambos são publicados em jornais, revistas e na internet. Ambos são opinativos. O artigo de opinião, o editorial, ele não possui a obrigação de ser neutro ou parcial. Tá bom? E ambos são persuasivos também, tá? Todos os dois fazem. A intenção é que você concorde com eles ao apresentar argumentos, contra-argumentos e falos. Qual a principal diferença? O artigo de opinião é assinado. Enquanto que o editorial não é. Não tem necessariamente um autor se apresentando. E o artigo de opinião tem. Espero ter colaborado, amores. Anotem suas possíveis dúvidas para que possam ensaná-las. Tá? Um beijo. Tchau. Tchau.